E... Nós estamos indo na lua pulando tomar um chopp Começando os trabalhos do final de semana Porque o final de semana tem muitos rolês E hoje é quinta-feira Olha uma luz que eu... E hoje é quinta-feira É legal ficar contra a luz, né? Hoje é quinta-feira e a gente está indo tomar um chopp na lua pulando Mais uma vez Mais uma vez Porque a gente está na quinta-feira Manda um tchau aí Que legal até botar essa mochila É Ela enche frio, enche fogo Manda um tchau aí, Lê Para o canal do Youtube Ah, é muito legal É uma pessoa doida ali Se ela... Não me ligaria quem fizer esse... Que travou! E aí, nós estamos na Galgo Hoje é sexta-feira O nosso segundo rolê do final de semana Dos outros... Dezesseis E aí... Hoje é? Sábado Sábado Tô perdido um dos dias já Então hoje é sábado Nós estamos indo pro... Terceiro rolê desse final de semana Que é a feirinha da Ascenso De dia, é o primeiro rolê hoje no dia Dos três rolê que a gente vai hoje Dos oito que a gente tem no final de semana E é isso aí Vamos lá na feirinha Ver coisas de feirinha Tomar chopinho Na feirinha Tchau 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 Vento e vento. Fazendo a contra aqui, eu quase morri por causa de um cara que fez isso aí, meu, porque eu tava de bike descendo aqui e o cara me enfiou lá pra essa rua aqui, me fechou a frente de um jeito que eu me fudi demais. Me enfiou. 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 Obrigado.